Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer as polêmicas nas histórias em quadrinhos parte 6 Lembrando que a playlist está na descrição, assim quem deu a sugestão vai estar na descrição Chega de enrolação e vamos lá Action Comics número 69 do ano de 2008 Essa capa acabou gerando bastante polêmica porque basicamente mostrava o Superman e seu pai bebendo cerveja Então a DC não achou que era uma boa ideia e o símbolo americano estar bebendo Então substituiu por Coca-Cola ou qualquer outro tipo de refrigerante Watchmen e a DC Comics Depois do evento de Rebirth, acabou sendo comprovado que agora o Watchmen faz parte do universo DC O que gerou bastante polêmica porque muita gente defende que o Watchmen é uma ótima história Que não deveria se misturar com a DC, que foi muito oportunismo, que não sei o que E também teve várias pessoas que reclamaram a junção de Sandman Superman babaca Quando o Lois Lane estava conseguindo cada vez mais relevância Eles decidiram torná-lo uma dona de casa, viciada em casamento Que fará de tudo para se casar com um homem de aço Mas o Superman não estava tão interessado em casamento E em várias histórias acontecia absurdos que hoje em dia seria inadmissível Como por exemplo, batendo na Lois Ou amarrando ela num caminhão Ou queimando sua comida que ela se sacrificou tanto para fazer A queda do morcego Apesar de não ser verdadeiramente polêmico Ele gerou bastante controvérsia e choque na época Que o Batman acabou sendo quebrado por um inimigo qualquer E ainda por cima encontrado em um modo tão derrotado e humilhado Chocante, não é mesmo? Jesus super-herói A DC acabou anunciando um novo título Second Coming Que basicamente é Jesus voltando na Terra E percebendo que seus instrumentos foram deturpados E ele mais uma vez luta para redimir nossos pecados E ter a ajuda de um pseudo-Superman Pois é, ele acabou gerando polêmica Porque não poderia brincar assim com a imagem do Messias Houve até uma petição online pedindo para que fosse cancelado A DC acabou cancelando Mas não por causa da petição E sim porque ela acabou sofrendo algumas represárias E percebeu que talvez não fosse uma boa ideia brincar com Jesus Jerry Segal e Joe Shuster Os criadores do Superman tiveram várias, várias brigas na vida Que se estendem até hoje Uma das brigas mais conhecidas foi a briga dos dois Contra o Warner e a DC Em relação a créditos e royalties Teve uma época que a DC iria acreditar Toda vez que o personagem tal aparecesse Diria, ah, criado por não sei quem, não sei quem, não sei quem Juntamente com um royalties vitalício E houve um período que a DC acabou abandonando Essa questão do royalties vitalício Juntamente com a acreditação E um dos criadores, se não me engano Jerry Segal Acabou reclamando com a DC Que estava afogado em dívidas Ele já estava praticamente cego Precisava muito dinheiro Aí então ele acabou sendo creditado E até hoje ele é creditado Apesar da família dos dois Acabarem brigando cada vez mais pelos direitos Bill Finger Ainda na pegada de criadores Bill Finger por muitos anos Eu repito Por muitos anos Caiu no esquecimento e ostracismo Não sendo reconhecido como uma das principais mentes Responsáveis pelo universo do Batman E toda a sua mitologia Por muitos anos Acreditava-se que Bob Kane Era o único criador do Batman E em muitas aparições antigas do morcego Seja em filmes, séries, afins É acreditado apenas o nome de Bob Kane Só que de uns anos pra cá Foi revelada a parte Bob Kane Muitos vão começar a odiar o Bob Kane Por não ter dado devido valor ao Bill Finger E para entender melhor o que aconteceu Você pode ler a história Bill Finger A história secreta do Cavaleiro das Trevas The Boys Vocês cobraram muito pra eu falar de The Boys Então toma ele aqui The Boys tem várias coisas polêmicas Como sangue, violência, palavrão, drogas, estupro Até bem fetichizado E a história deu tanto sucesso Que acabou gerando uma série tão amada Quanto a própria HQ A cena de amor do Batman e a Mulher Gato Nos anos 52 Tem uma cena um tanto peculiar Em que o Batman e a Mulher Gato Se encontram e protagonizam uma cena quente Em que eles não tiram o uniforme Para a alegria e fetiche de muitos nerds Mas em geral Essa cena acabou sendo muito criticada Por ser muito gratuita Não seria um bom exemplo pras crianças E ainda por cima tem algumas reclamações Como por exemplo O Batman tendo ser uma milha citada pra Mulher Gato Ou eles ficarem em posições Que são humanamente impossíveis Conan o Bárbaro Em uma republicação de Conan o Bárbaro O tradutor decidiu usar a tradução antiga Da primeira publicação dessa história Em que ele fala tal coisa Agora por Cron Esses macacos vão sentir o gosto do meu aço E o que torna as coisas mais pesadas É que ele estava enfrentando Um grupo de pessoas negras Ou seja Um racismo assim Grotesco E imperdoável Hoje em dia E se você pega o quadrinho original Você percebe que não tem nada a ver Pois ele fala algo como Por Cron Com essa espada Talvez possa balancear as probabilidades E além da primeira tradução ser errada Ainda por cima o tradutor pega Uma tradução completamente datada Que pega muito mal Mas é óbvio Que a editora acabou pedindo desculpa O próprio tradutor se desculpou E eles corrigiram esse erro Batman Menções a Hong Kong E o governo brasileiro Pois é Em uma história do Batman Pra ser mais específico Batman A Criança Dourada Gerou bastante polêmica Porque ele critica os governos atuais Critica que muitos governantes Passam fake news Pra tentar desmoralizar seus concorrentes Eles falam mal do Donald Trump E existe um trecho específico Em que eles pegam uma frase do Bolsonaro E já que o nome dele é muito polêmico É claro que gerou polêmica De gente que apoia E gente que é contra ele E também na história Tem uma menção a Hong Kong Que também gerou bastante polêmica Bônus 2 Ideias erradas em 300 E Rolling Terror O escritor Frank Miller Já é bastante polêmico Por causa de suas críticas Algumas histórias Que acabaram ficando datadas E não funcionam hoje em dia Mas de uns anos pra cá As pessoas acabaram problematizando Algumas histórias Como por exemplo Rolling Terror Que é literalmente um Batman Entre muitas aspas Batendo em muçulmanos Considerando que são Um povo terrorista É claro que acabou Gerando bastante polêmica Mas também tem o contexto De que na época Eles ainda estavam Meio traumatizados Com o 11 de setembro Já em 300 Dois canais específicos Fizeram um vídeo Falando que 300 É uma obra fascista Com cunho racista Xenofóbico Homofóbico Machista Antidemocrata Capacitista E eugenista E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comente e dê seu like Dê sugestões Que vídeo você quer ver no canal Também não esqueça De ativar as notificações De cheiro de like Caso goste dos meus vídeos Então eu sou Android E bu tchau